Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, bombeiro Vou apagar esse seu bom embaixo do chuveiro Ai, 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 se eu te pego eu te macho Ai, 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 se eu te pego eu te espegole Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Relax, your mind, take your time, oh, please Let me eat Tu balança, balança, balança Tu balança, balança, balança Tu balança, balança, balança Don't like me latinha My anaconda, don't My anaconda, don't My anaconda, don't Want none unless you got buns, huh? A minha fila, do dim, num, 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 num Bechindo, bamboleiro, 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 bamboleiro Abaixa aí a Brasília, vai, vem, vem, vai, vem, vem, vai Arrocha, 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 arrocha aquela goza Barriga a estar Arrocha Chega o bombeiro A mulher mexeu o bumbum Rebola a bundinha pra lá e pra cá Joga pra cima e faz erigui-do Só que eu vou pegar você Tome, 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 tome Tome, 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 tome Pegas 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 Desligou Pegas 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 Chaga Um bombeiro Pegas Açúcar o caralho, mamãe me passou pimenta Ô mulher, quero ver se tu Música Açúcar o caralho, mamãe me passou pimenta Açúcar o caralho, mamãe me passou pimenta Tô na molhadinha, tô na molhadinha Vestido e chacalho, moçando a maquinha Ai que beliça Tô que nem o Pac-Man, que nem o Pac-Man Yeah, yeah, yeah E eu tô que nem o Boverman, que nem o Boverman Bum, 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 estourado Vamos lá Um caminhão, pipa pra apagar o fogo dela Traz, traz, joga água nela Bidiu pra eu botar você Bidiu pra eu tirar, tirei Bidiu pra eu cacatu, cacatuquei De ladinho Bidiu pra eu cacatu ind testa Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde Se ficar de carrozada, a porrada come O meu ha 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 lebo lebo